Maravá Marimáste Maravá Cantos Maravá裡 Maravá 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 preocupavam sobretudo sobre como preservar a verginidade. Ecco, que coisa consideravam importante. E o que eles fizeram em propósito? Esaltavam o povo à verginidade, mas não se dão a pena de preocupar, que os esercitos defendam as fronteiras ou de reformar o sistema da retrasse. Consideravam a verginidade mais importante do imperio, e, assim, alcançam o dojo. Mentre a razão humana corre graves riscos, e os eminentes personagens consideravam muito mais importante impedir l'inseminação artificiale que não o genere de guerra mundial que se terminaram abetutados. Me parece que isso dimostra uma verdadeira mancança de sensação das proporções. Sim, mas não sejam dispostos a ammessar que as religiões, às vezes, eram muito bem, por exemplo, onde forse não era disponível nenhum outro sistema, como em Birmania. Por exemplo, em que andavam em mãos aos budistas e eles sejam compiutando uma obra maravilhosa educando os pobres. É bem se pode dar. Os benedictos e os benedictos fizeram uma certa quantidade de beira em este campo, mas só depois de ter feito o mal. Prima eles fizeram uma grande quantidade de mal, depois um pouco de beira. e os que precisam precisar de uma fé ou uma religião, altrimentos não se sentem capaz de enfrentar a vida? E bem, aqueles que pensam assim, mostram uma grande vilaccheria, que, em qualquer outro campo, seria considerada espalhevola. Mas quando se trata de uma religião, você é considerada amorevola? Não riesco a admirar a vilaccheria em nenhum caso. Se quando um metteu a rita, você cai na testa, é outro que vilaccheria. Mas por que dito que é vilaccheria? Direi de não poder enfrentar a vida senão isso ou aquilo, todos deverão ser capaz de enfrentar a vida. Qualquer coisa a vida entre eles faz parte do coragem. Não pensam que seja vilaccheria, no senso que confiçam na solução dos problemas da parte de Deus ou de um preto, ou de uma religião organizzada, e não enfrentam os problemas da solas. Se precisamos do problema da pericolosíssima situação na qual se trova o mundo, continuam a receber letras que dizem que Deus provenderá. Se não há mais provendido em passado, não vejo porque deverão provenderá no futuro. Vão dizer que, segundo vocês, sejam a seguir esta doutrina, todos deverão acabar de solas em vez de depender de outros, porque ajudam. Sem dúvida, sim. Mas então, se a religião é danosa, e todos os homens não têm sempre voluntário a ver uma, qual é a solução? Mas o homem não a vontade, e aqueles que a vontade são aqueles que sejam habituados. em certos países, por exemplo, a gente é abituada a caminhar sem trampolini, e não ama caminhar sem trampolini. a religião. A religião é apenas a mesma coisa. Algunos países sejam abituados a verla, mas há passados um ano em Cina, e há escopado que os cineses, em geral, que os cineses que os cineses em que acreditaram ali fora de se stesso. Qualquer coisa que seja mais grande de nós, não só por milagueria ou por apropogiarse, mas também por um desiderio de fazer algo. bem, mas são muitas coisas mais grandes de nós, primeiro de tudo. São as famílias, depois a nação, depois a humanidade em geral. São todas as coisas mais grandes de nós, e mais que suficiente a satisfazer todos os milagos impulsos de nós. Pensando que a religião organizada continuará sempre a fazer a mesma presa na humanidade? Depende da possibilidade dos homens de resolver os seus problemas, se continuarão a passar-se grandes guerras e grande oppressione a mortes que vivam vidri infelicis. Probabilmente a religião continuará a insistir, porque ha observado que a fiducia e a bontá de Deus é inversamente proporcionada à dimostração. Quando não c'é nessuna prova de essa bontá, todos ci credem. E quando as coisas vão bem, se poderemos a crederci, não ci credo. E se pensam que se riusciremo a resolver problemi social, la religião se estinguerá, não credo que se estinguerá. temos exemplos também no passado. No XVII secolo, quando as coisas andavam bem, c'eram muitos liberos pensadores, bem, depois é venuta a revolução francesa, e certos aristocráticos ingleses, são chegando à conclusão que a libera pensão portassemão a guiletina. E assim as coisas elas deixaram perderem. Diveram todos religiosos, e de aqui o vitorianismo. É a mesma coisa que aconteceu por a revolução russa. A revolução russa ha terrorizado a todos. Todos pensam que se não credevam em Dio, eles teriam confiscado tudo. E assim pensam que esses sollevamentos social fazem um grande bem na religião. Pensam que vocês seremos completamente cancelados quando moriremos. Certamente sim, não vejo porque não, o corpo se desintegra e não vejo porque a mente deve continuar a funcionar quando o corpo se desintegrou. Não entendo porque não, o corpo se desintegra e não vejo porque a mente não é não não mas não 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 não